Então, respondendo a você que tem dúvidas sobre a perda da salvação ou não, eu creio na salvação de maneira irrevogável. Por que eu penso isso? Primeiro exemplo, Salomão. Salomão começou a vida muito bem, Deus escolheu para ser o rei, substituto de Davi, mas ele no meio da trajetória peca, vai adorar outros ídolos, se prostitui, mas ao final ele se arrepende, volta, e ele fica muito firme, e ele escreve o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é uma prova fatal de que Salomão não se perdeu e não foi condenado ao inferno. Um outro exemplo que eu penso que é muito claro para nós é a parábola do filho pródigo. Por que? Deus escolheu o filho pródigo, Deus separou ele para ser o filho, e o pai continuou na mesma posição. Ele volta e o pai o perdoa, o abraça, e ele se alegra e diz, celebremos, porque esse meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. O fato do filho ter saído não mudou a posição do pai. Isso é importante a gente avaliar. Eu quero pensar também em alguns textos que às vezes as pessoas usam para falar da perda da salvação. Um deles é Êxodo, capítulo 32, versículos 32 e 33, quando essas pessoas usam esse texto para afirmar que é possível riscar o nome do livro da vida. Quando Moisés pede, ou o Senhor perdoa esse povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Note, é Moisés que está pedindo para riscar. Deus não diz que vai riscar. Deus responde a ele, eu riscarei quem eu achar que devo riscar. E aí, Apocalipse 3, versículo 5, é um texto que combate exatamente o pensamento de quem pensa que Êxodo está falando que Deus pode riscar e riscará o livro do livro da vida, o nome de uma pessoa. Apocalipse 3, 5 diz, o vencedor será igualmente vestido de branco e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Paulo afirma em Romanos 8, 37 a 39, que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo. E vamos ver o que Jesus fala sobre isso a respeito da salvação. Lá em João, capítulo 6, versículo 37, ele diz, todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Em João 10, versículo 27 a 29, nós também podemos ler, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me dá, aquilo que o Pai, que meu Pai me deu, é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, a salvação, ela não é um merecimento, não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais ou me ame menos. É importante você pensar sobre isso. Uma outra questão importante sobre a perda da salvação ou não está no fato de que quando eu erro com meu Pai ou minha mãe, eu não deixo de ser filho dele. Eu tenho uma natureza adâmica, porque fui gerado de Adão, mas quem está em Cristo é nova criação, então tem a natureza espiritual. Estar em Cristo é permanecendo nele. Eu estou nele, eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, eu nasci para a vida eterna. E quem está na vida eterna não morrerá eternamente. Está livre da condenação eterna. Está claro isso para mim nos textos. E também, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz que a salvação é pela graça. Então, o que é a graça? Graça é dom presente e merecido. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus, por intermédio de Cristo, nos reconciliou com Ele. Éramos inimigos de Deus. Quando nos arrependemos, voltamos e recebemos a Ele como nosso Salvador, Senhor e Salvador, nós entregamos a vida a Ele e recebemos a vida eterna, que é eterna, não é provisória, não é mérito meu. Um livro que me ajudou bastante na compreensão de que a salvação não se perde, Despertar da Graça, perdão, o livro é O Despertar da Graça, de Charles Windows. Eu recomendo a leitura deste livro. A princípio, ele vai até escandalizar você quando ele vai falar sobre a graça. Graça é favor e merecido. Nós não merecíamos, mas ele decidiu nos amar e morrer por nós. Eu e você, estamos em Cristo, e estar em Cristo é definitivo. Não há ninguém que possa nos arrancar da mão de Deus. Russell Shedd uma vez foi perguntado sobre a questão da salvação. Perde ou não perde? Ele sorriu e disse para aquele jovem, depende de quem te salvou. Se foi Cristo que te salvou, a salvação é definitiva, é eterna. Se você creu em Cristo por causa de outras coisas, aí você não está seguro realmente. Lembre, Efésios 2, 8, diz que a fé não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé é dom de Deus, é graça do Senhor para nós. Espero ter ajudado você. Um forte abraço, se inscreva no canal, tenha sempre esperança. Eu sou o pastor Wanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança, e ele existe para abençoar a sua vida.